Rodada NBA! Começando nesse formato maravilhoso, cada uma das suas casas, quarentena, fazendo o negócio correto. Parabéns! E aí, pessoal, como vocês estão? Ótimos! Olá! Chuazeiro! Eu já peço perdão, Chuazeiro, assim, de saída. Eu quero falar que a minha cabeça tá aqui, ó, girando, que eu tô olhando pra essas touquinhas que estão assistindo na cabeça. Elas não estão parecendo touquinhas, elas estão lembrando alguma coisa que ainda não chegou aqui na minha cabeça. Eu tô processando. Fala aí alguma coisa, por favor, Chuazeiro, Zé. Quero falar que fazia tempo que eu não dormia seis horas da manhã, hein? Eu tenho uma coisa pra te falar, Bruno, você tá precisando de um filho, cara. Não, tem que falar em que estado você foi dormir seis horas da manhã. Ah, naquele estado maravilhoso, né, que só o mundo pode proporcionar pra gente. Mas aglomerou, Bruno, ou foi na sua casa mesmo? É, casa. Eu e meu pai. Nós estamos aqui prontos pra falar de NBA porque, olha, eu vou falar que no meu Instagram, o pessoal pediu palpites dos resultados de ontem e eu vou falar que eu gabaritei. Então teve gente que ganhou dinheiro com os meus palpites. Guilherme, de parabéns, como sempre, sobre seus palpites da NBA. Pra você que não tá sabendo o que tá acontecendo no canal Chua, a gente agora tem o Membro do canal Chua. E você pode ser membro desse canal. Vai ter um card aqui em cima pra você dar uma clicadinha e olhar o que você pode participar ali. Já tem uns vídeos que já saíram só para membros. Você já vai ver aí alguns membros que já tem os seus selos de membro. E tá muito legal. E tem uma série de coisas que a gente grava aqui nos vídeos que só vão pros membros e coisas que a gente faz exclusivamente ali. E tem aqui embaixo também o Seja Membro. Se você for aqui embaixo, tem o Seja Membro, você clica. Antes de começar a rodada, já tem conteúdo aqui já por mês. Já tem, já tem com certeza. Aqui na descrição também tem o link. Clica só pra você ver essa zoeira aí que a gente tá fazendo e pra você ver se você se interessa. Mas eu já queria partir, já queria partir pra essa rodada. Porque os fazeiros não gostam quando a gente fica enrolando no começo dos vídeos. Eles já gostam pra gente ir pras ideias. E eu vou pras ideias com a Gabriela, Pelicans e Miami, Gabi. Muito obrigado, Carolina, por essa deixa maravilhosa. Queria só agradecer esse jogo maravilhoso de cinco que a gente teve nesses dias do Natal. Miami, Pelicans, Zion voltando... Voltando não, né? É, voltando de lesão. Então, comecei uma temporada aí, já meteu 32 pontos, 14 rebotes em 38 minutos. Tá jogando para um caramba. Eu gosto muito de ver o Miami jogar. A sessão que eu tenho é que o Miami recomeçou de onde parou, né? Então, ele é um time extremamente forte. Nesse jogo, eles acertaram 51% dos arremessos. Com o Dradit metendo 18 pontos com 9 assistências. O Adebayo, 17 pontos. O Robson com 23 pontos. E o Tyler Hero com 11 pontos. Ou seja, é uma coisa absurda o que eles fazem. E eu gosto muito como eles se acertam em quadra. A gente fica observando ele jogando. E aí vocês... Vocês estão rindo. A sua cara, né? De Papai Noel. Ele jogando. E eu gosto de ver como eles se adaptam a cada defesa. Como eles conseguem achar um arremesso sempre bom. Assista o Miami essa temporada. Porque eu acho, acho, tem uma suspeita que eles vão chegar ali. Podemos falar numa final? Podemos. Mas muito bom ver o Miami jogar. A Miami que perdeu no Orlando, mas já ganhou agora o do Pelicans. Eu quero comentar aí que você esqueceu de falar da coisa mais maravilhosa que tem no Pelicans. Que é Lonzobol, né? Como é que você deixa de falar dessa lenda? Lonzobol está lá. Lonzobol fazendo as suas pontes aéreas com o Zaios. Você não pode deixar de falar disso. O Pelicans é um time que eu tenho muito carinho. Eu tenho muito amor pelo Pelicans. E eu queria que fosse um time que vingasse mais. Mas eu não sei se ainda está apto para chegar nos playoffs. É lógico que começou agora a temporada, né? Um jogo para alguns times. Dois para outros. Então é muito pouco ainda para a gente comentar. Teve várias mudanças. Tem time ainda que está se adaptando. Os novos jogadores. A temporada acabou faz dois meses também. A última. Então a gente está em uma fase de adaptação. Eu acho que lá para janeiro. No meio de janeiro ali. A gente começa a ter uma ideia dos times que estão bem estruturados ali para os playoffs. Miami. Então já vamos engatar, Bruno, com você. Warriors e Bucks. Por favor, que você precisa falar do Warriors para a gente. A gente quer o que você está falando desse time. Do nosso time, inclusive. Gente, eu não sei o que vocês querem que eu fale do Warriors. Porque assim, eu estou preocupado com a temporada 2021 e 2022. É difícil. Ei, relaxa, gente. É tudo um plano. Não adianta de nada você gastar todas as suas cartas logo no início. Sendo que você sabe o resultado final. Então você planeja para a próxima temporada. Ali os meninos ali são todos meninos. Os meus garotinhos ali estão todos aprendendo agora. A mentalidade do Steve Kerr. Eles estão pegando todas as questões de táticas de jogo. Meu Deus do céu, Ubre. Acerte uma bola. Pelo amor de Deus. Qual que é a tua dificuldade? Ele passou na escola Carmelo Anthony. Aquela escola que ele pega a bola e quer resolver tudo sozinho. Se eu sou Stephen Curry. Pão! Eu pistolo! Seu zoreiudo! Mete o Crack Neto. Pô! Tá maluco o Golden State? Que dificuldade. Eu comecei assistindo o jogo e falei assim, vai dar bom, vai dar bom. Quando já começa sem o Draymond Green, eu já falo assim, 80% da defesa caiu. Perdemos 80% da defesa. Não existe. Já falei assim, já vai ser difícil. Aí eu falei, pode até que ser ali. O menininho tá aprendendo ali. O Asman tá pegando o esquema do jogo ainda. O Wiggins também. Todo mundo ainda se adaptando. Mas não vai, não vai. A única coisa que serviu é que o Curry bateu o recorde. 16.458 pontos na franquia do Golden State. Passou o Rick Barry. Agora é o segundo maior cestinha da franquia. Só está atrás de Will Chamberlain. Mas tá atrás ali. É mil pontinhos. Então, logo, logo vai passar. Ele já é o segundo com mais roubos de bola e de assistência. Já é líder em bola de três da franquia. Só serviu pra isso o jogo. Porque do lado do Milwaukee Bucks, nós tivemos ali o Chris Middleton e o Antetokounm, que jogaram muito. O Middleton é o segundo jogador com dois jogos consecutivos de Natal e até mais de 30 pontos. O único que tinha feito isso no Milwaukee Bucks foi o nosso querido amigo Karim Abdujabar. Giannis fez 15 pontos e 13 rebotes. O primeiro tempo foi disputado. O segundo tempo foi uma porcaria. 39 pontos de diferença. Acabou o jogo. É a segunda maior diferença de pontos da história de um jogo de Natal. Parabéns, Golden State. Mais uma tática pra você, seus oreiudos. Pra não deixar de falar, quem que é o primeiro ali que tem a maior diferença de pontos ali? A New York Knicks. 62 pontos de diferença em 1960 contra o Nationals. É o maior de Nova York, Gabriela? Não! É isso. Se vocês quiserem comentar aí, vocês comentam. Golden State. Eu vou falar de todos os jogos Golden State aí, todas as rodadas. Só... Não é só o Kelly Hubby Jr. não, né Bruno? O Wiggins também, né? Massaro, Massaro, Massaro. Então não adianta esquema de jogo, né? Os caras tão esperando que esses dois aí contribuam um pouquinho nos pontos. Se eles não fazem, coitado do Curry, né? Mas o lado bom, que você pode ficar contente, é o Weisman. O Weisman jogando bem. Gostei, tô gostando de ver. Vamos ver se o Draymond Green dá uma liga aí nesses caras aí. Pegaram dois times mais fortes, sim. Mas duas porrada que chacalha, viu? Tá acostumado a ganhar. Tem temporada que você só perde. Cabeça do Curry não deve estar bom, não. Falta o coração, né? Falta o Draymond Green ali, né? Pra dar aquele coração na equipe. Pra voltar aquela harmonia maravilhosa. Carolina discorda de mim, mas é verdade. Vem o Green ali, ó. Eu concordo. Essa cara aqui é de sofrimento mesmo. Tipo, ah, que merda. Mas é isso. Pode deixar seu hatezinho aqui pro Golden Stage que a gente aceita. Se você torce pro New York e Knicks, você tá pior que a gente. Então, beleza. Se você torce pro New York e Knicks, comece a torcer pro Mets. Pro Yanks. Pro Nicks. Nem pros Giants, nem pros Jets adianta, viu? Que lá na NFL também... É que tem o Brooklyn, né? Tem o Brooklyn, né? Aí... Calma que eu já vou entrar. Oh! Shhh! Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito no nosso canal. Deixa seu comentário, seu like. Porque é dessas coisas que a gente gosta. E são essas coisas que ajudam a gente a ser visto pelo YouTube. Nosso pai. Então, por favor. Faça isso. Já vamos seguir, né? De Boston, Gabi. Para o maior de Nova York. Tão deixando... A gente sonha... A gente... Eu dou muita risada, né? Porque o maior plot twist desse 2020, além de todos os outros que aconteceram nesse ano, foi o fato de que agora a minha camiseta do Brooklyn é atual. Eu vou poder usar a minha camiseta do Brooklyn loucamente. Eu já sabia do Brooklyn já há quatro anos atrás. Enquanto todo mundo aqui me zoava, que eu só usava essa camiseta, eu já tava ligada em 2020 e 2021. Mas também, gente, eu vou falar. O time que tem o Kyrie Irving é muito bom, mas também é um pouco estressante pra mim, tá? Então, beleza. Kevin Durant, 29 pontos. 16 dele no terceiro quarto. E Kyrie Irving, 37 pontos. Absurdo. Monstruoso. Eu não sei o que dizer mais, assim, sobre o fato de que a gente tá colocando muita expectativa num time, e eu não tô querendo. Tá 2x0. Começou agora a temporada. É que com Kevin Durant, gente, é uma coisa... A facilidade com que o cara mete bola na hora que tem que meter bola. Sabe? Na maior naturalidade, no maior esquema. É uma delícia. Vai ser uma delícia. O time do Nath falou. É incrível. Ninguém tem noção da capa de Pug, quão bom é ele, né? Até você ter ele no seu time ou jogar contra, né? E o cara entrou. Tava parado todo esse tempo. Entrou como se nada fosse. A gente tava sentindo falta de você, Kevin Durant. Carol, principalmente. O cara vai torcer... É o melhor jogador de todos. Indiscutível. Pode falar o que você quiser aí pra mim. Que não me... MVP. Ó, a gente já fez o bolão aqui. Candidato MVP da temporada. Dois jogos. Já estamos jogando. Nem aí. Já joguei. Quem votou nesse bolão aí que eu não votei? Olha, eu vou falar que eu falei antes da temporada começar. Não esperei nem dois jogos. O bolão, Bruno. Aconteceu o bolão. Começou o primeiro jogo. No segundo jogo, rolou o bolão. Eu discordo. Eu discordo. Kevin Durant não vai ser o MVP dessa temporada. Quem vai ser? Aceitem isso. Eu sei muito bem quem vai ser o MVP dessa temporada. O nome dele é Luca Dontch. Esperem esse menininho, essa temporada que ele vai chegar. Ah, ele vai entrar com tudo. Você tem muita calma. E você, Guilherme, não fale muito não. Que se duvidar, até Trey Young entra ali no top 3, tá? Vamos falar do candidato ao MVP do Bruno? Vamos. Que levou Nabo ontem. O colocador que levou Nabinho. Defesa do Lakers foi lá, ajeitou direitinho. Tirou o volume de jogo dele. Ah, acabou com 27 pontos. Beleza. Mas em nenhum momento ameaçou o Los Angeles Lakers. Lebron jogando daquele jeito maravilhoso. Sem precisar pontuar muito. Colocando todo mundo em ritmo. O time teve três jogadores acima de 20 pontos. Que foi o Lebron com 22. O Anthony Davis com 28. E o Montrose Harrell com 20. E depois teve o Danny Schroeder com 18. Então você vê a dificuldade que tem de marcar. Os caras correm bem pra caramba. Dominaram os rebotes. Não importa que eles perderam quase 20 bolas. Porque eles dominaram os rebotes. E aí... Lebron James e Anthony Davis. Era contra-ataque. Era ponte aérea. O Luca Dante não sabia da onde vinha a cacetada. Era daqui. Era dali. E não teve muito o que fazer. Porzingão ainda não tá jogando. Volta em janeiro. Dallas começando 0-2. Mas não dá pra se preocupar também, né? Só o começo ainda. Tem muita coisa. Faltam 70 jogos. E eles tiveram dois jogos fora de casa já. Mas o jogo do Lakers dominou por todo momento. Onde no segundo tempo abriu e liquidou a fatura assim. Como se nada tivesse acontecido. É. Outro time que pode falar. Seu zoreiudo! Tem que saber jogar basquete, Dallas! Seu zoreiudo! Tá maluco? Não consegue acertar nenhuma... Aquele time do Dallas tá de sacanagem. E vou dizer muito. Lakers é favoritaço agora. Porque pegou aí o cara que eu mais amo. Que é o Dennis Schroeder. Pegou o Mark Gasol. Pegou aí o Montero. Montou um super time. E vai perder! Eu vou falar aqui pra vocês. Montou um super time pra perder. E vai perder pra time pequeno ainda. Não, Bruno. Olha lá. A gente não consegue começar uma temporada na paz, meu amor. Na segunda rodada do NBA. Já vai começar a novena dos haters chegando aqui e falando com a gente. É por isso que eu gosto desse canal. É por isso que eu gosto desse canal. A gente não tem... Eu tô brincando. E vai perder pra quem, Bruno? Ah, não. Vai perder pro Phoenix Suns. Chris Paul arrebentando, passando bola pra Dave Booker. Dave Booker vai pegar a bola e vai falar assim... Pão! Na cara de você, seus zoreiudo! Seus pés de rato! Eu achei que o Bruno ia falar que eles iam perder pro Clippers. Já aconteceu na estreia. Não. Clippers eu tô fora. O Clippers, ele tá naquele momento assim... Galera, a água bateu na bunda, hein? Vamos começar a nadar aí, ó. Porque no ano passado a gente tava no hype. Esse ano ninguém mais compra a gente, não. Ou a gente joga... Já vem o Guilherme de novo com o Clippers. Eu não quero dizer isso, porque o déjà vu aqui... Não, eu tô falando que os caras estão com a água batendo na bunda. Já tiveram que começar jogando. Pô, o Jorge tá como? Tá metendo bola. Tá metendo bola. Já emenda aí no time de jogo de Denver. 121 a 108. Outro jogo que não teve história. O único momento que Denver ficou na frente foi no comecinho do jogo. Depois daqueles pontinhos iniciais, né? Faz dois pra cá, três pra lá. Denver na frente um pouquinho. Mas depois o Clippers assumiu a liderança. Com o Paul George e o Kawhi Leonard. Os dois acima dos 20 pontos. E os dois arremessando aí juntos. Sete pra treze dos três pontos. O Nicholas Batum, gente, reviveu. Ele tava lá encostado no Charlotte. Agora tá metendo bola. Treze pontos e dez rebotes. Ou seja, tá naquele momento assim, ó. Aí o Kawhi. O Paul George. A defesa presta atenção nos caras. Eu vou ficar na zoninha a bordo. Quarta bola chegando pra mim é o saque. Né? Tá ali fazendo uma funçãozinha da hora. O time tá jogando bem. Assim, esses dois jogos. Primeiros jogos, pelo menos, deu uma impressão. De jogar de uma maneira mais em conjunto no ataque, né? Do que jogava no ano passado. Muito isolation. O time tá jogando melhor. Começou aí com duas vitórias importantes. Mas do mesmo jeito que a gente falou pro Dallas, que perdeu as duas. Não aconteceu nada ainda. Mesma coisa pro Clippers aí, né? Então, sem comprar muito essa do Clippers. Viu, Carolina? Gente... Te conheço, Guilherme. Eu te conheço. Gente... É o... É o Sairon Lu, o técnico. O campeão da NBA, hein? Tem o Kawhi. Mas Kawhi, coitado. Kawhi não dá pra fazer tudo sozinho. Agora tem o Ibaka, gente. Vamos esquecer do Ibaka. Sergião. Sergião berrateiro. Sergião, quinze pontos já pra ele também. Na verdade são mais de quinze pontos nesse jogo, né? Porque ele deu uma cotovelada que deu mais uns cinco na cara do Kawhi. Ah, na verdade. Então tem que colocar na estatística aí mais uns pontinhos pra ele. Eu quero só fazer um comentário aqui, que é antes que gera aquele hate delicioso. Que sim, torcedores do Lakers que estão aí comentando e tudo mais. Vocês são favoritos e vocês têm 90% de ser campeão dessa temporada. Principalmente por conta do time que vocês montaram. Então não é nada mais que obrigação, que nem era obrigação do Golden State ser campeão nos últimos anos. É obrigação do Lakers ser campeão da NBA dessa temporada. Kevin Durant vai ser muito MVP. Aceitem. Essa é uma grande verdade também. Porque ele vai deitar nesse net. Kyrie Irving, outra verdade. Eu tô aqui agora pra falar as verdades. Eu acordei num dia de verdades. Kyrie Irving vai ser a peça-chave e a ovelha negra que vai derrubar o Brooklyn Netson. O Brooklyn Netson não vai conseguir chegar lá tão longe. Eu estou avisando vocês. Eu estou me ouvindo. É Kyrie Irving essa peça. Eu quero que ele jogue bem a temporada regular. Ele vai jogar e quando chegar lá na frente. E o Clippers, que é como o Guilherme disse, tá ali agora isolado. Ninguém vai ficar muito preocupado com eles. O Clippers vai jogar bem, vai conseguir bem pros playoffs. Quem sabe nos playoffs aí, consiga fazer alguma coisa aí e chegar até na final. Bruno, você acha que o Clippers vai ser aquela boa e velha máxima? Jogaram como nunca, perderam como sempre? Perderam como sempre. Mas a gente sabe que tudo depende dos playoffs. Agora a temporada regular, é só você chegar nos playoffs e eles vão chegar. É tranquilo. Eles podiam só pro cara que tira as bandeirinhas poder colocar uma lá e não tirar as 400 que tem do Lakers. Entendeu? Só por essa pessoa. Se eles mudaram a cabeça deles, gente, aonde? 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 Não. É maravilhosa. Você pode deixar aqui o seu hate. Pode deixar aqui o seu comentário de amor pro Chua. Você pode deixar aqui todos os comentários que você quiser. Falar quem que a Gabriela tá parecendo com essa máscara de Papai Noel quesitíssima. E, gente, obrigada por tudo. Obrigada por acompanhar a gente. A gente tá aí mais nessa temporada. Já teve rodada, já teve vídeo do Gui essa semana. Então, assim, não perca nossos vídeos e vamos junto. E deixa nos comentários quem é o Oreiudo aí, o time Oreiudo. Só vem. É nóis. Beijo. Feliz Natal. Um beijo pra vocês. Feliz Natal. Feliz Natal pra todos. Natal pra todos. Vemos vocês aonde? Aonde? Do Instagram. Fala outra coisa aí, Gabriela. No Telegram. No Telegram. Porque agora pode comentar no Telegram. Ah, é verdade. Então, gente, se eu fosse vocês, eu colava lá porque o bagulho tá louco. Eu vejo vocês, cada um, na sua respectiva casa. Obrigada. E no Twitter, porque o Bruno vai estar lá no Twitter e vai ficar no Chua. Sou eu. Sou eu. Sou eu mesmo. Eu.